A Viva Remix, by Frank Lima. Eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti, Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Quem recebe adora Não foi sorte, nem azar Era doce, ainda é e sempre será Já estava tudo escrito Não foi coincidência É como um quebra-cabeça A se encaixar Tem coisas que só lá na frente Você vai entender Outra somente A eternidade vai poder explicar Olha aqui ó Você ainda vai olhar pra trás E perceber nos detalhes Que o tempo todo Deus estava lá Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando, era quem? Era Deus Aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus te livrando Era Deus Não foi sorte, não foi azar O tempo todo era Deus Então canta Te guardando Quero ouvir Te livrando Te preparando Te preparando Para algo ainda Bem maior Declara Te guardando Solta a voz Te preparando Te preparando Te preparando Te preparando Para algo ainda Te guardando Te guardando Era Deus fazendo o que? Te livrando Era a mão dele Era a mão dele Era a mão dele Te preparando Para algo ainda Eu tô todo arrepiando Te guardando Te livrando Se 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 você está preparado Para receber Coitos maiores Levanta as tuas mãos Pronto E receba essa confecia Em nome de Jesus Aquela volta Que não viu Aquele sim Que você não ouviu Aquele projeto Que não concluiu Que era Deus Te lembrou Que era Deus Aquela amizade Que se afastou Aquele papel Que você não se rolou Naquele momento Você não me perdeu Estou Bem certa Guiei Te ver Tua glória Aperto Me preencher Estou Segura Não temo Mais Me encontra Espírito Espírito E eu não quero mais Nenhum segundo Sem te ter Eu quero sim Um pouco mais Espírito 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 Nós queremos Tua presença Estou Espírito Que eu te ver Tua glória perto Me deixe Estou seguro Não temo mais Me encontro a ti Espírito E eu não quero mais Nenhum segundo sem te ver Eu quero sim um pouco mais Espírito é o meu E eu não quero mais Nenhum segundo sem te ver Eu quero sim um pouco mais Espírito é o meu E nós desejamos teu poder 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 O rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei E cantarei louvores E cantarei louvores Pois tu és altíssimo E celebarei a ti, ó Deus O meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos Moram criados Terra, céu e mar E todo o ser Inelida Toda a terra celebra-te Com cantos de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cantos de júbilo Pois tu és o Deus criador Celebrarei a ti, ó Deus Com cantarei e cantarei Com cantarei as tuas obras Pois por tuas mãos Moram criados Terra, céu e mar E todo o ser Que delita Toda a terra celebra-te Com cantos de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cantos de júbilo Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Viador Viador A honra A glória A força E o poder ao Rei Jesus E louvor Ao Rei Jesus A glória A força E o poder ao Rei Jesus E louvor Ao Rei Jesus A honra A glória A glória A força E o poder ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Eu A glória Quem agora É a glória A mesa Te amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és teu. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tô doce voz, que me guia meu fogo. Na escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu pai, que amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és teu. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és teu. É amor, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Quando tudo me era certo, os meus olhos já não vi em tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração, a ti. No meu escritura e sua palavra em mim guarda. Mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores. Pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançar um pouco a graça, maravilhosa graça, e trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas vou ser forte a receber. O maior milagre que Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era certo, os meus olhos já não vi em tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no meu coração, Senhor. Eu só preciso adorar em meio às dores. 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 E aí O maior milagre que Deus já fez em mim. Fui alcançar um pouco a graça, maravilhosa graça, e trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas o que sei o que já recebi Oh my God, no aleve Deus recebi Toma-me, Senhor, mostra-me, Jesus Tua face eu quero ver Eu sou todo Teu Com braça viva me leva a minha sadia Faz arder em mim a chama do Espírito Vem saciar a grande sede da minha alma Vem me tocar e eu vou lá Que torna a princesa Com braça viva me leva a minha sadia Faz arder em mim a chama, a chama, a chama Vem saciar a grande sede da minha alma Vem me tocar e eu vou lá Vem me tocar e eu vou lá Com Tua presença Vem me tocar e eu vou lá Eu tenho sede da tua presença Vem me tocar e eu vou lá Eu tenho sede da tua presença Vem me tocar e eu vou lá Eu tenho sede da tua presença Vem me tocar e eu vou lá Eu tenho sede da tua presença 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 Me dá a minha vez, me dá a minha vez E dá a minha vez, me dá a minha vez Já corre, segurou o anjo E não deixou subir E não deixou subir, não, não O anjo perguntou, dizendo Que tu queres que eu te faça Já corre, segurou o meu dizendo E dá a minha vez, me dá a minha vez E dá a minha vez, me dá a minha vez E dá a minha vez, me dá a minha vez E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E é a cor do sangue dele E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E é a cor do sangue dele E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E é a cor do sangue dele E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E é a cor do sangue dele Tudo fica belo Onde você está Onde você está Onde você está E é a morte em mim E é a morte, a linda cruz Estrela em si E é só aqui E é só aqui que eu quero ficar Na tua presença, eu não me dá E é só aqui E é só aqui que eu quero ficar E é só aqui que eu quero a cinza, hoje tem cor E é só aqui que eu quero a cinza, hoje tem cor E é só aqui que eu quero a cinza, hoje tem cor E é só aqui que eu quero a cinza, hoje tem cor Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O sangue carmesim escorreu nos umbrais E toda mancha do pecado foi contida Me diga a morte onde está sua vitória Pois hoje o rei da glória pagou minha promissória com a vida O sangue carmesim escorreu nos umbrais E toda mancha do pecado foi contida Me diga a morte onde está sua vitória Pois hoje o rei da glória pagou minha promissória com a vida Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Jesus Eu quero estar Neste lugar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Riquezas não me seguem Riquezas não me seguem Em Tua presença, Senhor Jesus Jesus Seu Espírito Eu me rendo ao Teu agir O meu anseio é O meu anseio é Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Como os 24 anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos Teus pés Como os 24 anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos Teus pés Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti, Senhor Não importa o que sou, nem o que tenho Diante do que tu és Minha luz, minhas vestes, minha coroa Me ofereço a ti Fomos vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti, Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti, Senhor Quem recebe adora! Não foi sorte, nem azar Era doce, ainda é E sempre será Já estava tudo escrito Não foi coincidência É como um quebra-cabeça Assim encaixa Tem coisas que só lá na frente Você vai entender Você vai entender Outra somente A eternidade vai Poder explicar Estou bem certa Estou seguro, não temo mais Eu não tenho mais Nem contra ti, Espírito Eu não tenho mais Nenhum segundo sem te ter Eu quero sim Um pouco mais Espírito Espírito E eu não quero mais Nenhum segundo sem te ter Eu quero sim Um pouco mais Espírito Espírito Nós queremos tua presença Estou bem certa Quiei de ver Tua glória perto Me deixe Estou segura Não temo mais Nem contra ti Espírito E eu não quero mais Nenhum segundo sem te ver Eu quero sim um pouco mais Espírito é o meu E eu não quero mais Nenhum segundo sem te ver Eu quero sim um pouco mais Espírito é o meu Espírito é o meu Desejado o seu poder O rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos meu senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores pois tu és altíssimo Se eu lembrarei Se eu lembrarei a ti Toda a terra Toda a terra celebra-te O cático de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te O cático de júbilo Pois tu és o Deus criador Celebrarei a ti, ó Deus Com meu viver Cantarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar E todos o ser Que me lembram Toda a terra celebra-te Cântico de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Cântico de júbilo Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Cântico de júbilo Cântico de júbilo A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus Te amo Deus, boa graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Me conforta Me conforta Sei que és meu pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus E eu vivo na bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo tempo És fiel em todo tempo Salsam Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Eu me rendo a ti Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Quando tudo me era certo, os meus olhos já não viram Tuas mãos Se hoje eu não venho aqui, espero Aprendi a confiar no meu coração A Ti No meu escritudo e Sua palavra em me guardar Mesmo quando penso que é chegado o fim Eu só preciso adorar em meio às dores Pois o milagre é um detalhe para Ti Fui alcançar um pouco a graça, maravilhosa graça E trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Quando tudo em mim era certo, os meus olhos já não vi em Tuas mãos Aprendi a confiar no meu coração, Senhor Se hoje eu não tenho o que espero, Senhor Se hoje eu não tenho o que espero Aprendi a confiar no meu coração, Senhor Somente a Ti O Deus que cumpre Sua palavra em me guardar Mesmo quando penso que é chegado o fim Eu só preciso adorar em meio às dores Pois o milagre é um detalhe para Ti Fui alcançar um pouco a graça, maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço, eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Fui alcançar um pouco a graça, maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi Oh, meu Deus, meu Deus já fez em mim Toma-me, Senhor Mostra-me, Jesus Tua face eu quero ver Eu sou todo teu Com asa viva, minha nova mensagem Faz arder em mim a chama do Espírito Vem saciar a grande sede Vem me tocar e eu vou Porque tua presença Um abraço Um abraço a viva, minha nova Vem me sentia E faz arder em mim a chama A chama, a chama, a chama Vem saciar a grande sede Vem me tocar e eu vou Vem me tocar 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 E não deixou subir, não, 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 não Que a coça curou o anjo E não deixou subir E não deixou subir, não, não E o anjo perguntou, dizendo Que tu queres que eu te faça Que a coça respondeu, dizendo E da minha vez, só pra depois subir E da minha vez, só pra depois subir E da minha vez, só pra depois subir Subi, subi E da minha vez, só pra depois subir 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 E não deixou subir E não deixou subir, não, não E o anjo perguntou, dizendo E querendo que tu queres que eu te faça E a coça cura, e o anjo E não deixou Michigan E da minha vez, só pra depois E subi, yeah E dá-me a ver e sombra E eu vou subir, subir, subir E dá-me a ver e sombra E eu vou subir, yeah E dá-me a ver e sombra E eu vou subir E dá-me a ver e sombra E eu vou subir, yeah E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E é a cor do sangue dele E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E eu quero a cinza, hoje tem cor E é a cor do sangue dele E eu quero a cinza, hoje tem cor Eu quero assim, hoje tem cor E é a cor do sangue feliz Eu quero assim, hoje tem cor Eu quero assim, hoje tem cor E é a cor do sangue feliz Tudo fica belo, onde você está? Onde você está? Tua morte, tua morte ali na cruz Trouxe vida Tudo fica belo Tudo fica belo Onde você está? Onde você está? Tua morte em mim Tua morte ali na cruz Estranho civil É só aqui É só aqui que eu quero ficar Na tua presença é o meu lugar É só aqui É só aqui que eu quero ficar Tua presença é o meu lugar Eu quero assim, hoje tem cor Eu quero assim, hoje tem cor Eu quero assim, hoje tem cor E é a cor do sangue feliz Eu quero assim, hoje tem cor Eu quero assim, hoje tem cor Eu quero assim, hoje tem cor E é a cor do sangue feliz Eu quero assim, hoje tem cor Eu quero assim, hoje tem cor E é a cor do sangue feliz E é a cor do sangue feliz Eu quero assim, hoje tem cor 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 Eu quero assim, hoje tem cor